Pra baixo e pra frente Empurra pra baixo e pra frente O paciente reclama dizendo que está com dor na virilha Essa dor pode se estender até a região pubiana Dói quando ele anda, machuca, trava E onde é a virilha? A virilha é a região ilíaca, só que a região ilíaca anterior Então o ajuste vai ser específico Região ilíaca, essa região ilíaca Na região anterior Então, vou ensinar um ajuste específico Para tratar, para aliviar a dor do seu paciente Justamente na virilha Então vou mostrar agora o ajuste Justamente para a região ilíaca anterior É um dos ajustes que vai aliviar As dores na virilha do seu paciente Beleza? Vamos lá O modelo aqui está dormindo, está em decúbito ventral Oi modelo, cabelo de flamingo Aqui ó, é em decúbito dorsal O paciente fica em decúbito dorsal Ou seja, a barriga para cima As mãos dele ficam à vontade na lateral Sem nenhum problema, tá bom? Então ó, verificar o que? Qual a virilha que dói, né? Se é a direita ou a esquerda Vamos supor que aqui é na direita O que é que vai acontecer? Você vai ó, eu vou fazer de um lado e do outro Para você ver a localização das mãos Então, pede para ele ó Movimento um pouco Localizar realmente onde está doendo Abre um pouco assim ó Fica aqui Volta aqui Verifica onde é que está a dor e tal Qual o incômodo dele Tá? Rotaciona um pouco para o lado Um pouco para o outro, tá bom? E depois vamos ao ajuste Justamente para o ocilíaco anterior Ó Coloca, suspende a perna dele assim, tá bom? Você vai pressionar uma mão No joelho dele para baixo E a outra mão justamente na região ilíaca Tá? Empurrando para frente Beleza? É um ajuste simultâneo Para baixo e para frente ao mesmo tempo Esse ajuste não tem estalido, né? Tá bom? Mas ele acontece, beleza? Então ó Força Deixa relaxado aqui Isso, relaxado Suspende mais um pouquinho Tá? Suspende só um pouquinho para ver a mão, né? Vê se dá para ver a mão Então ao mesmo tempo você Empurra o joelho para baixo E pressiona a mão Que está aqui na região ilíaca Para frente Ó Para baixo e para frente, ó Tá bom? Empurra para baixo e para frente Tá certo? Vou fazer do outro lado É um dos ajustes para aliviar a dor na virilha do seu paciente Tá bom? Ó Isso Aqui ó Empurra para frente E força o joelho para baixo E força o joelho para baixo Tá bom? Ó É simultâneo Empurra para baixo O força o joelho para baixo E empurra a região ilíaca para frente Ó Isso aqui Beleza? Depois Vai Rotacionar Massagear Existe também Outros procedimentos Beleza? Mas esse é um dos ajustes Que vai Causar Alívio Na virilha do seu paciente Que dói Beleza? Então Então Curta, compartilhe Divulgue É muito importante que você faça isso Para que Cada vez mais O YouTube Possa divulgar E mostrar para outras pessoas Esse vídeo Que foi útil para você Pode ser útil também Para o seu próximo Sou Baruc Magno Que é o praxista E até o próximo vídeo